Ah, meus amigos, está chegando a hora da verdade. É o penúltimo capítulo dessa briga para ver quem leva a Copa Libertadores da América para casa. Qual vai ser o final dessa novela? Fique ligado, porque isso que nós vamos ver agora. Senhoras e senhores, agora só ficaram quatro times na briga para ver quem chega à final da maior competição de clubes da América do Sul. É a semifinal da ironiosa Copa Libertadores da América. As arquibancadas tremem com a festa dos torcedores. Isto acontece quando os jogadores finalmente pisam no camada. milagreis da América e que se você deseja colocar no domínio. Cinco, em novembro de 1 milhão de motores. Camila por Rio e doorte. A CIDADE NO BRASIL É dado o arquiteto inicial, o melão está rolando. Mas, mas, perigo, beleza! Olha ela lá, vai indo... É do Flamengo! Começo do jogo, sim, já de cara, abrindo o placar. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Opa, a bolsada começou bem, hein? Lucas Prato. Eles ficaram ali atrás e não conseguem passar do meio de campo. Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem cheiro de show de bola hoje. Vai, 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 que daí é meio gol! Chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar, mas na hora do vamos ver, eita, nós! Lucas Prato. Ele vai tentar jogar ali, direto, no meio do pagode. Lucas Prato. Está sozinho! Segura, segura o homem que ele não vai parar, não, hein? É, a resposta do meu trabalho não foi boa, mas a que aconteceu, não deu em nada. Eu gostei dessa bola enfiada por baixo. Olhe, pulança! Lucas Prato. Esta é uma posição perigosa. Vamos, meu filho. Um passinho para dentro pode até cavar. Fez o passe por entre os zagueiros. Esperta, 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 e daí? E... Balançou o Capri no fundo do gol. Agora eles estão com dois gols na frente. O que é isso, professor? Está querendo machucar o goleiro? Belo lance, grande finalização, uma pancada e um belo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que dois a zero é um placar perigoso. Um a zero é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Lucas Prato. Um, dois, dois. Vai mandar o sapato? Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Luiz Antônio. Isso, isso. Joga na direita que pode ficar legal. Diz o som. Vai chegando na cozinha. Quando o momento de grande intenção para o goleiro faz, tem quem vai acontecer. O juiz apita e termina o primeiro tempo. A vantagem é de quem tem 2 a 0 no primeiro tempo. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Lucas Prato. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Vamos ao caminho fundo do gol. Opa! Subiu o pano embaixo da saia. O árbitro precisa ficar mais esperto. Bandeirinha levantou o seu instrumento na hora. Tem gente contente, tem gente triste. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou. Quer saber de uma coisa? Toca o rolo. O arbitro precisa ficar mais esperto. Lucas Prato. Maravilha de bola pra ele Nossa, essa quase embalançou o capim pra dentro Omental que hein Nossa senhora, sobrou pretensão e faltou talento pra ele 15 minutos do segundo tempo Lipson Um passe de rasteirinho, beleza Lipson 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 Foi dele Com três gols de vantagem do jogo está cessuído Que bela finalização por baixo, vai ficar difícil pro goleiro chegar nessa bola Tá no placar 3x0 Esta é uma posição perigosa, vamos meu filho Um passinho pra dentro, pode até acabar Lucas Prato Passinho, mandou pro gol Foi, 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 foi dele Vamos ouvir a opinião apariçada de Mauro Betti O que ele tem a dizer sobre esse gol Esse é gol de quem sabe, brilhante finalização Agora a defesa também ajudou Vamos ter uma substituição O bonitão já tá ali prontinho pra entrar em campo Quem decide o jogo são os jogadores lá dentro Eles que perdem, empatam e ganham Mas às vezes os treinadores também não colaboram Demorou muito pra mexer E aí, malandragem Será que vem reação por aí? Lucas Prato Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo Sensacional, máximo Vai na samba, vai na samba Cuidado na cobrança do lateral pra não levantar o pé se ganha nula, hein? Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? Vamos usar remesso lateral Camisa 11 Olha agora uma bola cheia do redondinho Vai na samba, preta Vai na samba, vai na samba, vai na samba Que vai ter uma bola na samba, vai na samba Cira na samba, vai na samba, vai na samba Tô achando esse pato aí cumprindo demais, hein? Esta é uma posição do árbitro na ponta ao centro do gramado. É fim do jogo. Flamengo. Agora, depois dessa vitória, pode ficar confortavelmente esperando o jogo da volta. Enquanto isso, o outro time vai entrar pressionado para tentar reverter o resultado de hoje. Isso é que é aproveitamento 100%. Primeiro ataque e um gol, depois não fizeram mais nada e conseguiram um grande resultado.